Vamos aí, Adrino, a gente não pode perder tempo não, a gente tá em cima da hora. Como assim? Entendi agora, em cima da hora. Justo, justo. Amazfit Verge Lite e Amazfit Verge Normal. Duas coisas importantes, qual a diferença do Verge pro Verge Lite? A gente vai falar justamente disso nesse vídeo. E naturalmente também mostrar o que cada um tem, como funciona e o que é. Certo? Pra você que veio nesse vídeo só dar uma olhada no Verge Lite ou no Verge Normal, porque você já ia comprar e só ia conferir o review pra entender se eles valem a pena ou não, o link da loja que a gente usou pra comprar o Verge e o Verge Lite aqui da redação, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é a mesma loja que a gente comprou. Ah, vai na loja, mas continua vendo vídeo, tá? Porque tem muita coisa boa. E pra você que só veio ver a diferença entre os dois, da mesma forma, clica no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você ver o preço que eles estão custando hoje, no dia que você tá assistindo esta análise, e isso muda completamente como você vai assistir, porque você já vai mentalizado ali, nossa, ele falou tal coisa, nossa, vale muito a pena, vale pouco a pena, isso é péssimo, isso é ótimo. Porque você tá sabendo o preço conforme eu falo as funções e as características, então faça isso. Normalmente, entre duas versões, quando você tem uma versão Lite, é pouquíssima coisa que muda, mas não é verdade aqui. O Amazfit Verge Lite, que é esse aqui, é completamente diferente do Amazfit Verge, que é esse aqui. Esteticamente, eles são idênticos. Se você vê duas pessoas na rua usando eles, você talvez ache que é o mesmo relógio. Só que todo o resto é completamente diferente. São dois relógios diferentes com a mesma carcaça. Você pega uma blazer, coloca dentro da lataria de um Fusca, e você pega uma blazer normal, passa o Fusca e a blazer na rua, você fala, são diferentes. Não, tem até o mesmo motor, são bem parecidas. Não é o caso. Não é. Vou começar pelo mais simples, que é o Amazfit Verge Lite. A gente sempre recoloca na caixa pra vocês terem uma noção de como eles vêm, tá? Mas, tá tudo arregaçado aqui dentro, porque a gente tá usando isso daqui há muito tempo já. Este aqui é o Amazfit Verge Lite. Parece muito com o Verge em todos os aspectos. É um relógio um pouco grosso, com um botão aqui no canto, pra você ter um smartwatch no pulso. Então vamos ligar o Amazfit Verge Lite para vocês. O Amazfit Verge Lite, ele dá a impressão de ser parecido com o GTR e com o GTS. Só que não é bem assim, ele só é parecido. Por exemplo, eu vou mostrar aqui ele pareado com o celular. Mesmo sendo Amazfit, pra você parear ele, você precisa do aplicativo da Xiaomi. Tudo bem que a Amazfit é da Xiaomi. A Amazfit é da Rua Mi, que é da Xiaomi. Mas só que pra usar ele, você vai usar aqui pelo Mi Fit, que é o aplicativo que normalmente controla a Mi Band da Xiaomi. Então só aí você já tem uma pista. Pera aí, eu não vou usar o aplicativo da Amazfit. Eu vou usar o da Mi Band. Vou dar um OK aqui. Ativando Amazfit Verge Lite. OK. E vocês vão notar que o menu que tá aqui, todo o layout, é justamente o da Mi Band, o do Amazfit normal. Aqui ó. É parecido com o que tem no Amazfit normal, mas claramente aqui é o Mi Fit. Isso dá a impressão que ele é um dispositivo mais simples, que ele é um dispositivo mais humilde. E ele é. Ele é uma versão muito simplificada do Amazfit Verge original. O Amazfit Verge original que tá ali, apesar de ter exatamente essa aparência, ele é um smartwatch pleno. Ele tem um sistema complexo, ele tem aplicativos, ele tem um monte de coisa. Mas este aqui não. Este aqui é mais ou menos como se fosse a Mi Band. Simples, funcional, fica no seu pulso, medindo o que você tá fazendo durante o dia, mas com uma tela grande, redonda, pra você observar várias coisas acontecendo aqui. Já que eu comecei pelo aplicativo, eu vou mostrar o que acontece aqui no aplicativo, pra você controlar ele. No aplicativo você tem as faces do relógio, pra você alterar, você escolheu aqui e muda nele. Por exemplo, eu vou escolher esta daqui. Sincronizar face do relógio. Ele tá sincronizando pra cá. E vocês podem notar que na data desse vídeo, ele está em inglês. Isso é uma coisa que acontece. Alguns aparelhos da Xiaomi traduzem pra português quando veem que o dispositivo tá funcionando em português. E esse é o caso da Mi Band 4, da Masfit GTS, da Masfit GTR. Se eu não me engano, o Verge normal tá em português, que eu me mexo com tanto dispositivo que eu tô ficando maluco. Mas o Verge Lite, nesse momento da gravação, não. Do mesmo jeito que eu tô mandando esse visor aqui da lojinha dele pra cá, eu posso usar uma face do relógio customizada. Tem aplicativos de terceiros que engatam uma gambiarrinha e manda a watch face pra cá. Mas, só pra avisar, isso pra todo relógio praticamente da Xiaomi tem sido assim. Isso é bem legal. Sincronizou e já está com o display que a gente colocou agora, que é esse display com essa cara estranha azul aí, que eu achei que era diferente na real. Mas tudo bem. Se tocar e segurar na tela dele, aparecem os outros displays instalados. Deixa eu ver. Por exemplo, esse aqui mais normal com ponteiros. Simples. Fora isso, ele parece o mesmo menu de uma Mi Band. Você tem desbloquear a tela, chamada recebida, alerta de apps pra escolher o que vai te notificar. Pensa bem, o Facebook o dia inteiro mandando coisa de curtida no seu relógio? Não! Você desativa, você deixa só o WhatsApp, por exemplo. E o iPhone. Aí você sabe quando chegou a comida e quando alguém está te enchendo o saco. Ao mesmo tempo, encontrar relógio. Funcionando. E é lógico, você escolhe o que está sendo exibido. Vamos ver. Exibição. Por exemplo, eu não quero que ele mostre o clima. Eu venho aqui no clima e tiro ele de exibição pra cá, por exemplo. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Vou deixar em primeiro lugar as notificações, em segundo lugar o clima, e em terceiro a frequência cardíaca. Música. Vou deixar a música na frente da frequência cardíaca, beleza? Salvar. Salvei. Agora eu venho pro relógio e eu consigo observar que está exatamente na ordem que a gente acabou de fazer. Notificações em primeiro lugar, clima, música e tudo mais. Está aqui certinho. Exatamente como seria no Amazfit GTS, assim como seria no Amazfit GTR. Só que numa versão do Verge Light. E puxando aqui, vocês podem notar que tem mais coisas, como o timer, contagem regressiva e localizar o meu celular que está bem ali. Caso eu tenha perdido o seu celular no sofá. Simples. Contagem regressiva, daqui a três minutos ele vai vibrar. Opa, beleza. Simples. Uma das funções mais úteis de um relógio. E timer pra você cronometrar as coisas, né? Na real pra mim isso aqui é um stopwatch. Timer é o outro, né? Está traduzido errado indo por cima, mesmo que seja em inglês. Se ele estivesse com a tradução em português, automaticamente ele já estaria. Porque quando a gente gravou outros vídeos e tudo mais, já está tudo em português e era no mesmo celular, na mesma configuração, então já estaria correto aqui. Por si só. Indo pro lado, você tem as mesmas coisas de indo pro outro lado. É um menu só que você vai passando. E aqui no caso, nesses widgets, tem aqui a medição de batimentos cardíacos, que é feita pelo sensor tradicionalmente, aqui luminoso, que você coloca. E ele sabe qual é a sua pulsação. Isso pode ser normal ou você medir manualmente, quantos passos você deu, quantos quilômetros andou e tudo mais. E aqui nas notificações, por exemplo, notificações, ele mostra o que aconteceu, o que tem de coisas do seu celular notificando pra cá. Dá pra você interagir com o WhatsApp? Não. Dá só pra você ver que tem notificação e acabou. Então você está de boa, está ali usando o seu relógio, está com o celular silenciado e ele vai fazer exatamente isto pra você. Muito obrigado, Matheus. Então você consegue saber que pessoas estão se comunicando com você. Mas até então, isso daqui é toda uma função muito básica. E você nota que o Verge Light, ele resumiu a função dele a ser o que o GTS e o GTR são. A ideia da Amazfit Verge original, lá atrás, foi criar um computadorzinho de pulso que fizesse muito mais coisa do que precisava. E resumir ele dessa forma foi bom, porque você teve um dispositivo mais objetivo, mais barato e mantendo o formato que muita gente gostou, que é assim, redondinho. Pra quem já viu o GTS ou o GTR, vai reconhecer que ele, por exemplo, tem a função de música, mas ele não tem música dentro dele. Você tocou em música? O que acontece é isso aqui, ó. Ele vai pegar o que está tocando no seu celular. Então aqui está tocando o podcast nosso do Porta 101, vou dar play. Muito bem, senhoras e senhores. Então sejam bem-vindos. Ele vai controlar a música ou então os podcasts que você estiver ouvindo. Você pode aumentar o som, pode dar play, pause, mas é só isso. E você não vai de fato estar com as músicas carregadas aqui para ouvir direto do seu relógio. Fora isso, os status e outras coisas como iniciar uma corrida, iniciar outros exercícios por aqui, tudo disponível como deveria estar assim como acontece nos GTSs e nos GTRs. Colocar os alarmes, marcar um novo alarme a partir daqui e usar o dispositivo normalmente. Você precisa informar que o exercício vai ser feito aqui? Não. Ele sabe quando você está correndo, ele marca a sua pulsação o tempo todo e você tem isso depois aqui num relatório no seu celular. Mas se você quiser isso em tempo real olhando para a tela ali, você inicia o treino e ele fica te ajudando em tempo real durante o treino para você acompanhar. Olhando tudo isso, ele parece o Amazfit GTS, o Amazfit GTR e não tem uma cara de Verge que é o nome dele. Por isso que a gente vai agora abrir o Amazfit Verge original, o que veio antes desse. E você que está assistindo agora, não se esqueça de entrar no nosso grupo de ofertas do Canaltech no WhatsApp ou no Telegram. Tanto faz, os dois grupos são o mesmo, só que no WhatsApp eu estou no Telegram, naturalmente. E quando aparece alguma coisa em promoção como o Amazfit Verge Lite ou o Amazfit Verge ou outros smartwatches, a gente posta lá no grupo de ofertas do Canaltech. A equipe aqui do Canaltech seleciona só os produtos que estão em promoção. Então, por exemplo, tem o Amazfit Verge Lite que está com desconto, o Amazfit Verge que vem junto com o fone Bluetooth. Esse tipo de coisa com desconto é o que o pessoal publica lá. Se não estiver valendo a pena, o pessoal nem publica e é isso. Tem o QR Code para você escanear ou clicar no link aqui embaixo do vídeo, tanto faz, e participe do nosso grupo que lá coisas assim aparecem. E não só isso, também tem celular, TV e outras coisas eletrônicas que estejam em promoção. Só assim, hein? Clica no link, entra no grupo e vamos continuar aqui. Esse é o Amazfit Verge. Ele é fisicamente idêntico quase ao Lite. O padrão de cores dos dois é ligeiramente diferente e você consegue notar que eles são parecidos demais. Lógico, o Lite tem só essa flecha aqui em cima, o Verge mesmo tem as quatro marcações em volta do display. E este relógio aqui, ele tem toda uma lógica de um mini computadorzinho, até que ele mostra o logo da Amazfit de um jeito diferente e tal. Quando esse relógio atualiza, ele recebe a atualização por Wi-Fi, porque esse é um relógio mesmo smart, e esse aqui recebe por Bluetooth apenas. Aqui roda todo um sistema complexo e tem até um tempo de boot. Vocês vão notar que este aqui, que é o Lite, ele iniciou imediatamente. Já o Amazfit Verge, ele vai ter um tempo de boot igual o seu computador, igual o seu celular, carregando o sistema. Porque ele faz muito mais coisa, ele tem muito mais a processar e a entender aqui dentro. Até que quando ele tem atualizações, é engraçado que ele recebe aqui o aviso, ele conecta no Wi-Fi aqui e você baixa pelo Wi-Fi no relógio e são umas atualizações gigantes. Ele aplica elas por um tempão e depois reinicia e volta. E ele teve um monte de update. Nossa senhora, teve muito, muito, muito update. Desde que chutar teve uns 15 updates até agora, é muita coisa, todo mês vem um update. Ó, tá botando ainda, porque é um sistema mesmo, é um computadorzinho de pulso mesmo. Atrás, você tem a mesma ideia de leitor, de batimentos cardíacos, que este também tem. Então, opa, vibrou, quer dizer que tá pronto. E aqui está o Amazfit Verge normal do Lite. O Verge é muito mais complexo? É. E vocês notam a diferença gritante entre os dois só de puxar o menu que está aqui em cima. Olha a diferença de complexidade e de dados que tem aqui. Tem até modo avião para o Amazfit Verge original que está aqui. Tem muita coisa. Configurações. Conexão, configurações, preferências, dados, dispositivo, updates, Home Lab. Home Lab tem uns experimentos dele. Então, por exemplo, só para abrir as configurações lado a lado, é outra coisa. Tanto é que a fluidez do Amazfit Verge normal é diferente, é muito maior, é visivelmente. Em conexão, eu escolho, por exemplo, se o Wi-Fi está ligado ou Bluetooth também. Em outras configurações aqui, eu escolho a língua e vocês podem ver que tem tudo menos português. Tem chinês, tem alemão, tem tudo menos português. Então, vai ficar em inglês mesmo que eu não vou usar você em russo. Dois toques para ligar, tela de bloqueio, um monte de outras configuraçõezinhas e até a configuração de update direto nele. Então, isso muda bastante o objetivo deste relógio para este relógio. São dois dispositivos completamente diferentes. E aqui eu bati configuração e o Amazfit Verge original pediu para conectar com o app Amazfit Watch. Ele não se conecta pelo Mi Fit. Então, vamos abrir aqui o Amazfit, que é outro aplicativo. Vocês podem notar como ele já é bem diferente do que eu acabei de mostrar para vocês, que era o Mi Fit. O Amazfit tem outra pegada e tudo mais, porém, ainda assim, as mesmas informações de um jeito ou de outro. Eu vou vir aqui em Amazfit Verge e vou ativá-lo. Ok. Pronto, ele conectou com o celular e aqui aparece mais informações do que tinha com a Mi Band. Por exemplo, configurações individuais dos aplicativos do relógio, porque ele é um smartwatch mesmo. Então, esportes, nas configurações, dados esportivos em tempo real. Você escolhe todos esses tipos de esporte que ele pode acompanhar. uma trilha. Você escolhe quais dados você quer visíveis, se ativa velocidade ou não. Ah, eu acho que quanto eu já fiz de frequência cardíaca é mais importante e você muda a ordem e isso altera o painel em tempo real do que vai estar acompanhando aqui durante uma trilha, por exemplo. Mesma coisa para você escolher qualquer um dos outros exercícios que estão aqui. Esteira, elíptico e tudo mais. É bastante coisa. Eu só não sei o que é esse que está aqui no final, aqui ó, depois de pular corda. Nunca fiz esse exercício, deve ser feito em alemão. Você só pode fazer em alemão o exercício. Enfim. Aqui do lado em tempo, você escolhe, além da localização automática ou não, Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit. Lembrante de tempo diário, sim ou não? Aviso meteorológico, sim ou não? Você escolhe outra localização para você ficar e tal. Nos alarmes, você gerencia normalmente. Encontrar relógio livre... E nisso, vocês notaram uma característica que é bem diferente do Amazfit Verge para o Verge Lite. O Amazfit Verge tem caixinha de som. E ele, inclusive, tem um microfoninho do lado, mas aí aquele negócio de ser feito para assistente pessoal na China ou não, isso muda as coisas. Então, você tem um smartwatch que tem caixa de som, que pode fazer algumas coisas a mais com isso, que tem um sistema completo e que você até gostaria de instalar aplicativos a mais. Só que essa parte falta do smartwatch. Você vai ver que não tem uma lojinha aqui, você tem atualizações de ROM, você tem atualizações, você tem configurações avançadas, mas você não tem uma lojinha da Amazfit para instalar uma calculadora, para instalar mapas, para instalar uma bobeirinha de ficar fazendo ding, 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 qualquer coisinha. Você tem só os aplicativos que já vêm nele. E a partir daqui que mostra por que a Amazfit deve ter tomado o passo de fabricar, por exemplo, o Verge Lite, que está aqui do lado, e de ter feito a Amazfit GTS ou a Amazfit GTR, que são versões muito idênticas aqui a este relógio, só que com carcaças diferentes, com telas diferentes, tamanhos diferentes. Porque aqui a Amazfit teve o trabalho de colocar processador, memória e um monte de coisa para um sistema grande, consideravelmente grande, em comparação a isso aqui, com um processamento pesado, um monte de trabalho para meio que entregar as mesmas informações que um relógio simplificado poderia entregar. Então para quem é entusiasta no Amazfit Verge, você vai encontrar hacks online para você fazer outras coisas, instalar aplicativos, reza a lenda que isso aqui é Android aqui dentro e que é uma versão simplificada do Android que a Amazfit colocou e tal. Então quem tem essas curiosidades pode pesquisar e pode ver e fazer um monte de modificações malucas. Para quem só vai pegar e usar, que é 90% dos usuários, ele é um smartwatch completo, só que um pouco limitado. Ele é completo do ponto de vista de software, de hardware, mas ele acaba entregando mais ou menos a mesma coisa que um smartwatch limitado entrega. É um dilema, mas ao mesmo tempo você tem mais coisas, sim, no Verge original. Vou mostrar. Configurações de widget. Você pode exibir nele o widget de frequência cardíaca, de saúde, de esportes, de sua atividade de sono, telefone. Eu vou colocar o telefone aqui. Telefone. Eu vou tirar o de frequência cardíaca, deixar o de telefone e deixar o de bússola. Vai ficar lindo. Ele vai sincronizar aqui. Vou chegar nele. Deixa eu ver os widgets. A bússola está aqui. Eu tenho que bater a bolinha para os cantos para calibrar a bússola. Espera aí. Espera aí. Só um instante. Deixa eu terminar de rolar a bolinha. E também o telefone que eu adicionei aqui. Vamos ver se funciona. Vamos ligar então para o Matheus. Vamos ver se vai dar certo. Ele está ligando pelo meu celular ou está ligando pelo meu celular? Alô? Vou ver se eu consigo mandar para o Amazfit aqui. Alô? Oi. Tudo bem? Está aqui. E eu fiz a ligação, eu comecei ela aqui, ele mandou para o celular e foi esta coisa. Enfim, e tem essas funções mais complexas que seria exatamente o que você esperaria de um smartwatch e não só de uma pulseira fitness. Esse que é o equilíbrio para entender. A diferença do Amazfit Verge que foi a proposta inicial da Amazfit de olha, vamos fazer um smartwatch um pouco mais complexo para então o que veio depois no Amazfit Verge Lite e em praticamente todos os outros Amazfit que seguiram este modelo. Porque a Amazfit entendeu que aqui você tem muito processamento, muita coisa em troca de gastar mais bateria e não entregar necessariamente o que alguns querem que é só simplicidade. Aqui é para quem é hard user mesmo esse relógio. é para quem gosta demais de smartwatch é bem diferente. Como eu falei os menus deles são diferentes são bem diferentes aqui embaixo só notificação inclusive aqui tem os widgets que a gente fez por exemplo da bússola e aqui para cima as configurações e nas configurações vocês viram que tem um monte de coisa. Matheus manda um WhatsApp para o pessoal dar uma olhadinha como que fica no Verge aqui. É lógico é um smartwatch além de cuidar da sua saúde ter os aplicativos ele também tem suas notificações é óbvio. vocês viram a diferença nos dois? Aqui como smartwatch apareceu só embaixo uma coisinha aqui o outro como fitness tracker ou smart fitness enfim ele ocupou a tela inteira e já te mostrou eu prefiro assim eu prefiro do Verge Lite real manda mais alguma coisa aí Matheus que agora os dois estão desligados daí vai dar uma uma boa comparação agora apareceu em tela inteira apareceu outra coisa não aguento mais mandar mensagem estou sofrendo vocês viram a diferença de como ele trata a mensagem nos dois uma coisa importante que ele é um smartwatch de ativar os dois ele poderia ter algumas ações de resposta vocês notam que não ele funciona igual o fitness tracker você vem aqui no notificações e você não consegue interagir com a coisa só pode voltar ou então abandonar a mensagem e tal vocês entendem o que eu quero dizer o Amazfit Verge que é esse aqui ele fica entre ser algo mais complexo que o Verge Lite ou não hoje pra mim se eu tivesse que escolher um eu compraria o Verge Lite que ele atende mais o meu estilo de smartwatch que é algo mais simples e direto a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês do Amazfit Verge é justamente aqui no app outras coisas que tinha sobre ele por exemplo em notificações você escolher não ter notificações por causa disso daquilo controlar remotamente a música do celular ou não coisa que o outro também faz e aqui no aplicativo de música que ele está em algum lugar aqui gerenciador de arquivos aqui mostra os arquivos de música que tem no meu celular vocês podem notar que aqui tem os podcasts que eu assino até que tem aqui o Porta 101 que é um excelente podcast aqui do Canaltech que eu participo e está tudo salvo aqui se eu escolher um desses arquivos ele vai mandar para o relógio eu vou pegar os sons do Slack por exemplo que está salvo aqui por algum motivo e vou passar para cá vou passar esses três aqui upload beleza e ele vai mandar para o relógio está transferindo e isso aqui é uma característica de smartwatch você tem o seu relógio como forma independente do celular e ele tem memória interna disponível para você então as músicas e sons e podcasts que você tem no seu celular você pode fazer o upload e enviar para a memória interna do Amazfit Verge e uma vez que está aqui dentro a sua música e tudo mais você pode aproveitar e ouvir a sua música diretamente pelo relógio que não faz sentido nenhum ou você conectar um fone bluetooth sem fio no relógio e aí faz sentido você larga o celular em casa e sai ouvindo a sua música pelo relógio o celular está lá guardado e você está correndo só com o relógio e o fone bluetooth você ouve por aqui as músicas e meio que isso se tornou a diferença entre o Verge e os demais você passa a ter um relógio super inteligente mas com funções que vão até uma parte dessa super inteligência por exemplo eu adoraria instalar aqui o aplicativo do Uber para você poder pedir o Uber pelo relógio não faz sentido isso não existe relógios da Samsung fazem isso outros relógios fazem isso Apple Watch faz isso um monte de relógio faz isso esse relógio completo aqui poderia aceitar aplicativos específicos para ele mas não é o caso ele tem essas funções de aplicativos inteligentes que a gente mostrou por dentro do menu do Amazfit do Amazfit em geral agora que eu mostrei bastante os dois relógios para vocês vou dizer as especificações deles para vocês compreenderem um pouco mais a diferença já que vocês já pegaram tudo mas antes olhem os dois são iguais não são? são idênticos os dois tem o mesmo problema olha o tamanho deste carregador isso aqui o carregador dos dois essa concha isso aqui não dá para andar no bolso então a única crítica gigante que eu tenho sobre os dois é o carregador que é muito maior que outros carregadores é enorme você tem que encaixar o relógio direitinho aqui e hum aí sim agora o seu relógio vai carregar sorte que você não tem que fazer isso todo dia você tem que fazer isso a cada uma semana alguns dias depende do seu ritmo de uso a bateria do Verge que é o relógio completo smartwatch completo dura menos? dura a do Verge Light que é um super mais simples dura mais? sim dura mais mas de qualquer forma você vai usar ainda esse monstro para carregar ele esse bicho essa tartaruga atrás ao passo que esse aqui parece o Windows quando atualiza tem um sistema completo esse aqui é super mais simples e ele tem alguns pontos interessantes por simplificar tanto que a bateria dura mais e blá 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 que você entendeu a tela desse Amazfit aqui que é o Verge ela é AMOLED 360x360 é muito interessante e ela tem Gorilla Glass 3 como proteção desse vidro aqui tem dados da CPU dele é uma dual-core de 1.2 GHz processadorzinho legal para um relógio bem comum para relógios inclusive e ele tem 4 GB de memória interna o que dá 2 GB 1.9 GB de espaço livre para você então você pode lotar de músicas nesse espaço a bateria dele tem 390 mAh e dura aí os seus 5 dias de uso mais ou menos 3 dias se você usar demais tem GPS independente então você pode sair correndo com ele no pulso e depois quando ele conecta com o seu celular ele te manda certinho o mapa de por onde você passou enquanto você corria com o GPS certo esse aqui é o Amazfit Verge e esse aqui é o Amazfit Verge Light certo ah e esse relógio aqui tem 512 de memória RAM além do processador dual core que eu citei caso você esteja muito doido para saber isso mas não faz diferença nenhuma para você nesse caso agora olhando para o Amazfit Verge Light ele é um relógio sem memória interna para você usar você não vai colocar música aqui dentro ele é mais uma Mi Band de pulso super simples para você ver uma notificação ou outra e acompanhar naturalmente o que está acontecendo no seu dia ali automaticamente para depois ver no celular quanto você dormiu quanto você andou e tudo mais a tela é de 1.3 polegada AMOLED e é 360 por 360 de resolução também tem proteção Gorilla Glass no vidro para você que é meio desastrado também tem 390 mAh de bateria só que como ele é super simples estes dois relógios que tem a mesma bateria aqui tem 5 dias de uso aqui tem 20 dias de uso tem muito menos demanda por energia aqui dentro é muito mais simples aí que vem a questão do que você abre mão indo de um para o outro e tudo mais e começa a se formar para quem é qual relógio da mesma forma que o outro ele tem GPS independente então você pode correr só com o relógio e depois quando ele conectar com o celular ele manda os mapas para o celular mostrando o percurso que você fez ele tem certificação IP68 então você pode molhar esse pequeno reloginho e vai ficar tranquilo só que ele não tem a caixa de som ele não vai fazer nenhum som não tem microfone nada apesar que eu já disse essa questão do microfone no Amazfit Verge normal é mais focado no mercado chinês ali assistente outras coisas então meio que você não vai achar utilidade para cá ou vai é complexo é um terreno nebuloso para se falar ah mas você tem delegações nele dá para fazer funcionar não é todo caso é complicado é mais simples aqui e você sabe exatamente o que você leva aqui no Verge Lite o que você tem de diferente aqui e de ponto positivo a bateria é muito diferente em questão de desempenho de rendimento apesar de ser a mesma no mesmo tamanho nos dois então é muita coisa as duas telas são AMOLED o que é ótimo para visualização para detalhe para cor é ótimo para o brilho então para quando está tentando ver no sol é muito legal só que essencialmente um é o computador o outro é um celular péssima analogia porque o celular faria um monte de coisa que o computador faria mas um é um celular o outro é um BIP também não faz sentido porque tem o Amazfit BIP um é um mini dispositivo de pulso o outro é só um reloginho que mostra as notificações e acompanha o seu dia esportivo faz mais sentido desse jeito eu fui verificar também o Amazfit Verge tem resistência a água e suor então você também pode dar uma molhada nele e tudo mais assim como o Amazfit Verge Lite então eles tem aí essa afogabilidade outra coisa interessante como eu te expliquei várias vezes ao longo desse vídeo isso é uma versão super simplificada disso isso tem muito mais bateria porque não tem o processador carregando um sistema inteiro inteligente só que ao mesmo tempo para entusiastas o Amazfit Verge ele é uma joia se você olhar e procurar o Amazfit Verge comprar nos sites americanos você vai ver que tem alguns que está escrito o Amazfit Verge com Alexa integrada e ele tem de fato o microfone e ele tem de fato a saída de som e tem um monte de hacks para você fazer na comunidade tem um monte de modificações tem um monte de funções que ele tem em outros territórios em outras línguas com adicionais aqui e ali que você pode instalar no celular e que vai se comunicar com esse hardware que tem essas duas funções então assim se você é o cara que manja você quer se propor a fazer coisas legais Amazfit Verge ele é um smartwatch completo e nisso ele destrói um monte da linha da própria Amazfit agora se você é um cara simples que só quer algo que funcione você só quer contar os seus exercícios calorias quilômetros tudo mais e ter as notificações Amazfit Verge Lite é a versão simples disso você pode trocar o mostrador normalmente você pode controlar a música do celular não é que você vai ter música independente aqui e você pode ser feliz então essa é a diferença entre os dois esse é o Amazfit Verge Lite esse é o Amazfit Verge original idênticos na casquinha completamente diferentes no interior então deixa nos comentários qual dos dois faz mais sentido para você se você já tem um deles e qual você optaria e se você acha que o Amazfit Verge tem esse potencial a mais e o que você faria com essas funções extras que ele pode te oferecer e que ele tem de fato eu sou Adelio Ponte esse é o Amazfit Verge esse é o Amazfit Verge Lite e esse é o Canaltech se inscreva se não for inscrito e até a próxima o Amazfit Verge Tchau, tchau.